Aquele! Cuidado! Cuidado! No entanto, vocês são mortos! Os jogos que vocês são bons, mas é bastante para sobreviverem. Divirta-se e encontre-a-dura, Cavaleiro da Terra! O que guarda você vai além de só bater nas coisas! Eu sei que você gostou dessa, detetive, mas é a maior diversão que terá esta noite! Veja, Cavaleiro das Trevas, essa exuberante perversa felina está com uma nova e brilhante coleira A cada desafio que completar, você vai receber uma chave Se juntar todas as chaves, a gatinha estará livre Se tirar a coleira antes da hora, vai fazer um grande boom Não fique parado aí, Cavaleiro das Trevas Pegue este seu carro movido a foguete e siga para a ferrovia Meu primeiro teste é a quarta